Fala galera, aqui quem fã tem que me fazer um vídeo de ultimate card driven sei lá o que, quase que sei lá assim E aqui infelizmente o meu vídeo que eu tinha gravado Ele não deu certo, ele ficou com a câmera toda torta, então Infelizmente Nossa Estou bem chateado, não consegui comprar o carro 10 mil Beleza, vamos lá Ficar com o meu fusquete Com o led Embaixo Olha aqui Eu tirei a música porque Né A música vai ficar bem chata Eu pintei o vidro de um pouco azul Vocês estão percebendo E olha que legal que está ali O piloto está ali dentro Mas o problema é A câmera A câmera A câmera Aqui ó, você tem que pegar esse diamantezinho aqui Eu pego o diamante Pega dinheiro Aqui tem o diamante aqui atrás E vamos lá 160 que jogo que é Não sei Não sei se eu melhorei o meu custe pra caramba Assim É, melhorei Mas não foi muito Né A few roads eu não vou Eu vou no Aeroporto Eita Eita Ai Ai Meu carro está tudo quebrado O problema é É bem difícil Capotar o carro Nesse jogo É bem difícil Aqui tinha um looping Mas meu carro é uma porcaria Então ele não consegue fazer Quer ver? Vocês vão ver Talvez ele consiga Nossa Insano Caramba Tem um dinheirinho ali Pega esse dinheirinho Pimba Está ficando a noite Vamos ligar o farolzinho Vamos lá Não, 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 não Não, não Sai logo Daí Vem Aí Peguei um diamante Isso que é bom Mas No negócio No estacionamento Eu não vou subir nele Não Porque lá Não tem muita coisa Não Eu acho que lá Tem os diamantes Que eu peguei Eu vou lá ver Aí Estou chegando Ah não Ah não Não peguei Nem um diamante Aqui Porque eu queria Gravar isso Em vídeo E tem um diamante Ali Consegui pegar? Nossa Passei por cima Dele E Infelizmente Aqui Eles arrumaram Um bug Naquele jogo Olha aqui Eu vou mostrar Olha aqui Esse é o bug Meu Deus Então Então Eu peguei Peguei dois diamantes Velho Aí Dois diamantes Boa Esse carro Não quebra nunca Direito Só quebrou Pega Pega Vamos lá Vamos lá Negócio Aqui Ah mano Por que Quando eu estou gravando Ele não vai Quando eu estou gravando Ele vai Foi isso Então Vamos lá Voltar Para o Lupin Consegui Tentar Fazer Ele pegar O diamante Que falta Tem um aqui Ainda Nossa O velho Carro Girou Que nem Louco Tem algum Diamante Ali em cima Eu acho Que não Eu acho Que eu peguei Todo Não peguei É Eu peguei Vou voltar Lá Estou andando Muito rápido A porta Eu não sei Que que é Esse Porto Ai Tem um negócio De dinheiro Ali Dinheiro Aqui Peguei Aqui Agora Tem um Aqui Dentro Poderia Ter pego Mas Não peguei Vamos lá Esse radar É de quanto Eu acho Que é 190 Mano Caramba Não cai na água Não cai na água Eita Eu cabotei O carro É a coisa Mais impossível Que que aconteceu Aqui O velho Ajuda Aqui Essa coisa Esquisita Pra eu Ai O saco Sai da frente Pou Agora vou pôr A fio Roach Tinha Um diamante Ele mesmo Não vai pegar Não Zul Ah Pensei que ele ia Virar Capotar Sei lá O que É a coisa Mais impossível Do mundo Então não dá Não Eu vou voltar Pro Vou ver Aê Consegui Vou desligar A internet Aqui Agora vamos lá Voltar Para a garagem Pronto Eu não consigo Comprar Nenhum Carro Melhora 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 Eu acho que O velho Vai mais rápido Eu acho que Ele vai A 190 Pelo menos Se ele não for Vou ficar bem triste Vamos ver Sai 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 Não Não Voltei Agora vamos lá Nossa Agora ele está Muito mais rápido Cor Meu filho What? É 180 Ali Não consigo E o 180 Nossa Só vou ter Isso Só isso Que lixo Oh meu Deus Mano 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 Vou te dar Um Meu Deus Socorro 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 Calma Ligar o farol Que eu não liguei Até agora Um diamante Aqui Eu vou pegar Um diamante Como é que sai Eita Tem água Aqui Nossa Nossa Agora eu estou feliz Não Agora Não Estou feliz Estou muito Feliz Se der para passar Melhor Se não der Eu vou ficar Bem triste Dá Mas até Que Bem errado Umas coisinhas Pegar o diamante Que está ali em cima Já vamos Com certeza Não vai dar certo Não Não vou Me arrumar Não Não vou sim Então Eu tenho um diamante Ali em cima Vou pegar Aquela ali Se eu conseguir Pegando Pelo menos Vai 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 Seu lixo Oh Fusca Nunca Mano Esse lixo É uma porcaria Nossa Dois minutos Então Vou finalizar o vídeo Por aqui Não se esqueça De se inscrever No canal Ativar o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo Que eu postar Então Falou Tchau 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 Tchau, tchau.